Como é que está essa briga aí? Vai ter greve ou não? Esperamos que não, né? Apesar do governo não ter cumprido as reivindicações, a gente vai conversar com a categoria, para sensibilizar a categoria de que a greve não é o melhor caminho, a população não pode ser prejudicada novamente. A gente vai fazer todo o esforço necessário para convencer a categoria de que não há a possibilidade da greve acontecer. A gente vai conversar, esperamos, encontrar outro caminho, caminho de diálogo para resolver esse problema. O que está faltando, Capitão? Está faltando realmente o atendimento, pelo menos uma das faltas. Tem a questão das promoções, a questão do reajuste de 2013, 2014, a hora extra não foi definida. Então, se a gente tivesse o atendimento, pelo menos as promoções, que eu acho que é uma causa mais injusta, porque hoje o soldado passa 20 anos como soldado para ser promovido a cabo, então eu acredito que esse problema seria sanado. Mas a gente vai trabalhar todo o custo para que isso aconteça. A sua relação com o secretário de segurança andou azedando nas últimas horas também? Eu lembro que ele usou termos inadequados em relação à minha pessoa, faltou com a verdade, então a gente teve que levar para a imprensa a verdade real, dizer quem é o secretário de segurança. Não tenho nada contra ele, mas quem, na verdade, nunca trabalhou na polícia foi o secretário de segurança, sempre trabalhou na segurança do governador. Quem é o secretário de segurança? O secretário de segurança é um coronel que passou 15 anos na segurança do governador, que sempre ocupou cargos de gabinete e não conhece realmente a segurança pública. Eu acho que os índices de criminalidade estão mostrando quem realmente é o secretário de segurança. Obrigado. Obrigado.